O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime em Bissau assinalou o Dia Internacional do Combate às Drogas com advertências sobre a ameaça que constituem para o desenvolvimento social e económico do país. Apela ao envolvimento das autoridades e de todos os atores sociais neste combate. O secretário executivo do Observatório Guineense da Droga e da Tóxico Dependência afirmou que a Guiné-Bissau tem deparado nos últimos tempos com a questão de narcotráfico que tem denigrido a imagem do país a nível internacional. O tráfico de droga constitui uma grande ameaça para o desenvolvimento da Guiné-Bissau, tendo em conta que uma das formas de atuação das organizações criminosas consiste em minar a capacidade e a resposta do Estado através de aliciamento de governantes, juízes, bem como os elementos da Força de Defesa e Segurança, ao que tudo indica, a ponto de rotular o país de narco-estado. Para a Ministra da Justiça, é fundamental investir na educação e na conscientização dos jovens sobre o efeito da droga para combater este flagelo. A prevenção é a chave para combater efetivamente o uso de drogas através de investimentos na educação e conscientização, fornecendo informações precisas e relevantes sobre os perigos das drogas, especialmente para os jovens, através de campanhas de sensibilização e programas educacionais. O representante do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime reiterou o compromisso da organização em continuar a apoiar as autoridades quinienses na luta contra a droga. Continuaremos a fornecer assistência técnica, capacitação e recursos para fortalecer a prevenção, o tratamento e a reabilitação, com base em evidências e boas práticas. Além disso, incentivaremos a cooperação regional e internacional, promovendo a troca de experiências e lições aprendidas. Nesta data é lançado em Viena o Relatório Mundial de Drogas, com conteúdos que possuem informações atualizadas sobre o consumo, a produção e o tráfico. O Centro de Estudos Sociais, a Milker Cabral, na Guiné-Bissau, vai promover a terceira edição do projeto denominado Escola na Época das Chuvas, dedicado às metodologias de investigação em Ciências Sociais e Humanidades. As ações vão decorrer durante quatro dias, na base do formato de curso intensivo, com 31 participantes. O objetivo da iniciativa é conceder aos participantes conhecimentos adequados para que sejam capazes de realizar trabalhos de investigação científica e pesquisas nas áreas das Ciências Sociais. A iniciativa da Escola Tempo de Chiba insere-se na visão do SESAC, que é o Centro de Estudos Sociais Amiga Cabral, na sua visão que é de facultar ao estudante guineense instrumentos que permitam que ele realize os trabalhos de investigação, os trabalhos de final de curso, os trabalhos de investigação com docentes ao mestrado ou ao doutoramento, de uma forma um bocadinho mais acompanhada. Durante o curso serão desenvolvidas várias sessões de práticas, nas quais os estudantes aplicarão os conhecimentos relacionados com as diferentes metodologias. Esta já é a terceira edição e para mim é uma honra poder participar e poder contar com toda a aprendizagem que eu também faço com os estudantes guineenses e com a possibilidade de podermos dialogar sobre construção de novas metodologias de investigação, de metodologias mais participativas, de no fundo também aproximar a universidade e aproximar a ciência a quem começa a dar os primeiros passos. João Luís Gomes, estudante universitário e um dos participantes, destacou a pertenência desta iniciativa para a melhoria do sistema do ensino superior no país. Esta atividade é de grande importância porque vai permitir com que as pessoas tenham a capacidade enorme de ver, de observar aquilo que é a necessidade de uma alteração no que fala sobre a investigação científica e sobretudo aquilo que fala sobre as grades curriculares para que tenhamos uma classe académica mais consolidada e mais forte. A Escola de Tempo de Tchuba é um projeto financiado pelo Instituto Camões e executado em parceria com o Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa. O Ministério guineense das Pescas considera falsas e sem fundamentos as acusações de contratação ilegal de funcionários feitas pelo Sindicato de Trabalhadores do mesmo Ministério. Em conferência de imprensa realizada após a reunião extraordinária do Conselho Diretivo sobre o assunto, o Diretor-Geral da Pesca Artesanal concluiu que as referidas denúncias não passam de tentativas de acomodação na próxima administração do Ministério. Sobre o controle das despesas com impacto na massa salarial, caros jornalistas, gostaríamos de levar ao conhecimento de todos que se trata de um despacho do chefe do governo, em cumprimento da orientação do Fundo Monetário Internacional, que não se pode violar pelo que é incompreensível a tamanho e verdade referente à nomeação e à admissão do pessoal pela atual direção deste Ministério. Ainda sobre a admissão e contratação de novos funcionários, após o anúncio de resultados eleitorais de cerca de 60 jovens apoiantes da campanha eleitoral que se encontram no país e na diáspora, é de referir que o Ministério das Pescas deu anuência à integração de apenas 23 técnicos que vinham trabalhando como estagiários dos diferentes serviços. A atual direção do Ministério das Pescas lamenta a tamanha falsidade da denúncia do presidente do sindicato, que apenas tem o propósito de tentar acomodar-se na próxima administração do Ministério das Pescas.